Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estão na descrição do vídeo. Caso gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder acompanhar os nossos lançamentos. A Outplay Company está com vaga de desenvolvedor Java para atuar de maneira remota. Para essa vaga, busca uma pessoa para programar, seguindo os padrões de código e documentar os projetos, criando e registrando o layout de acordo com o recebido da equipe de game design e administração, sempre seguindo as regras de negócios, segurança, banco de dados e integração de web service. A Ludact está com vaga de desenvolvimento Unity 3D para atuar de maneira remota. Para este cargo, busca uma pessoa com boa lógica de programação, conhecimento em C Sharp e orientação a objetos, além de possuir experiência atuando com C Sharp ou Unity, acadêmica ou em projetos pessoais. A Spaceship Games está com vaga de desenvolvedor mobile para atuar em São Paulo, capital. Nessa vaga, o profissional vai desenvolver, dar manutenção e publicar jogos com potencial de alto desempenho no mercado, sendo responsável por garantir a estabilidade estrutural do projeto nas questões técnicas, integração de SDKs e bibliotecas, geração de build, ferramentas e publicação em lojas. A Bemobi está com vaga de analista de produtos pleno, PO, para atuar no Rio de Janeiro. Procuram por um profissional para definir as prioridades dos produtos e manter e refinar as histórias, que vai criar relatórios e apresentações de produto, garantir que as tarefas do Roadmap e Backlog sejam entregues com qualidade dentro do prazo estipulado, além de propor e resolver problemas de produto. A Cidia está com vaga de designer de jogos para atuar em Manaus, Amazonas. Procuram um profissional para definir padrões, técnicas e ferramentas para a construção de jogos, que será o responsável por desenvolver estruturas conceituais, criar elementos de alta complexidade de acordo com as especificações, avaliar a viabilidade dos conceitos e outras atividades relacionadas. A Afterverse está com vaga de animator para atuar de maneira remota. Busca uma pessoa para criar animações 3D de personagens, patches e objetos, criar animações 2D e rigging. A Opelum está com vaga de UI designer para atuar em Florianópolis, Santa Catarina. Nessa vaga, você será responsável por toda a experiência do jogador com a interface dos jogos, incluindo telas, menus, controles, feedbacks e fluxos, trabalhando de forma colaborativa com equipes multidisciplinares nas diversas etapas do ciclo de vida do jogo. Você também irá ajudar a construir e manter uma identidade visual sólida dentro e fora dos jogos. A Garena está com vaga de Artistic Director para atuar em São Paulo, capital. Busca uma pessoa para trabalhar juntamente a outros profissionais, seguindo estratégia de produto, campanha, ajudando as equipes a desenvolver o visual e estilo geral, cerimônia de abertura, momentos de engajamento do público e prêmios pro player. Sendo responsável por encontrar parceiros e criar e manter cronogramas de entrega de arte, assim como auxiliar a equipe durante os projetos e incentivar feedbacks. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do Hitmarker e BR, que são os nossos parceiros, e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. Caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho